E aí pessoal do laboratório, essa é uma gameplay de Zed, Jornada Imortal, quero deixar algumas coisas bem claras antes, eu tô doente, então eu tô com essa voz de fumante, e eu tô usando um microfone que não é o meu, então se a voz ficar tendo oscilação, é o que tem pra hoje, não deixe de me seguir, não deixe de curtir esse vídeo. Ah, mais uma coisa, eu não sei jogar de Zed, tá, basicamente é a minha primeira partida na vida de Zed, então, vocês que lutem. Ela poderia ter ido né, mas, sim, isso, empurramos ali em cima, fazendo nada. Eu esqueci de comprar item véi, ela acabou de pingar, eu tô falando véi, esqueci de comprar item véi, é isso, beijo da Anitta. Olha pra isso véi. Eu vou base, hum, eu vou logo pegar isso aqui véi. A gente vai ter uma opção no log, que quando você saísse da base, ele comprasse os itens pra você né, se você esqueceu, se deixasse pré-estabelecido. E fora que eu não sei contar, o cooldown do Zed é ótimo. O Zed, com relação a quantidade de habilidade que ele usa, e quanto de energia precisa, sacou? Tá bom. É, o cara tá aqui ó. É, o cara tá aqui ó. Beijo. Beijo. Não matei véi. Eu esqueci de incendiar. Eu era pra ter incendiado, esqueci. Eu fiquei preocupado em ativar o R pra voltar, esqueci de incendiar. Mas é isso. Eu achei que minha marca ia estourar ele véi. Não sei na real o que foi que aconteceu não. É, é isso. Esse aqui ó. É isso. Esse aqui ó. Tá pra isso véi. Eu não sei calcular energia, tá ligado? Que ele usa. Quantidade. Hum, acho que eu vou lá embaixo. Será que eu... Véi. Beijo. Dessa vez eu não esqueço não. Dessa vez eu não esqueço mesmo. Ele ainda esmiteou na hora errada. Vocês viram? Hum, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vai sair esse fim de semana. Triste uma pessoa que meteu o louco. Fui eu. Tô aqui. Colhendo. Os frutos do meu fim de semana. E aí. Tô aqui. Não negue a mim. Upa sombra. Pra pular mais vezes? Ou não? É, eu tô errando tanto assim vai por causa do PBE viu gente. PBE de fato é um processo pra você conseguir fazer as coisas. PBE é uma decepção Pra você conseguir fazer as coisas Mas é gostoso De jogar de Zed Foi não Acho que eu posso matar ele daqui a pouco Dezessete segundas Deixou Eu vou lá matar ele Deixa eu Eu pagar de doido aqui Eu não sei se eu tenho dano pra matar ele Oxi Vou lá Matei Olha pra isso aqui É mole Cara chato meu irmão Que ser humano insuportável Que ser humano insuportável Não tem ult não Eu vou upar a sombra Não sei se é pra upar a sombra Mas eu vou upar porque Hum Os coco caindo Quem é que aguenta Deixa eu fazer isso aqui Que eu vou lá matar todo mundo Caralho Que saco Esse jogo tá muito forte Eu fiquei dando de cara Com a parede ali Porque eu não tava conseguindo Chegar perto Porque o PBE é muito bugado Eu vou dar aqui Pra ele ter saído Sacou Oi Credo Meu Deus Eu acho que O rolê é upar a sombra mesmo Porque É o que velho Porque Eu consigo ir e voltar mais vezes Supostamente Nossa Ela parou e se curou Foi Pera aí Vem filho Aqui Aqui Que delícia Ui Sai daí Véi Tá faltando tudo Aqui Véi Foda Tá 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 Certo Gostosinho Jogar de Zed Acho que Os caras que manja Da gameplay dele Deve fazer umas coisas Massa Beijo De novo Faltou energia E eu não sei calcular A porra da energia Não tenho noção Da energia necessária Tá ligado Tá ligado Eu tô numa época Que eu tô viciado No The Weekend Véi Aquela série The Idol Que é uma bomba A série Mas a trilha sonora Meu Deus do céu O cara Tipo Ela foi um gênio Largar Largar Vai É humanamente Impossível Você ficar acertando As sombras O tempo todo No PBE Não tem como Depois eu vou testar Um normal game Sem ser aqui E vou tentar Só pra ver se Se eu virei Mainz mesmo Ou se eu tô Eu tô fumando Eu vou lá pegar ela Véi Peraí Ela tá muito tirona Tá muito tirona Peraí que eu vou pegar daqui Muito tirona Errei tudo Mas matei Ai Ai Porra Tô vivo Tô vivo Ui Véi Vamo pegar esse cara aqui Véi Que esse bicho Tá achando o que Que isso aqui Véi Que isso aqui Véi Porra Beijo Beijo Ute de novo Que boneco Complicado Esse aqui Véi É O tempo todo Tem ute Essa porra aqui O tempo todo Tem ute Eu vou levar Esse aqui Se o Avelho Salvinho É Fazer Isso aqui Hum Hum Chint Véi Qual foi O Ramos O Ramos Poderia ter te dado Uma resposta Mais rápida Isso aqui Pô Oxi Vou lá Vou lá Vou pegar Olá 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 Que campeão Que campeão bom Alguém por favor Me ensina a jogar De Zed Pra quem é mono Nivea Não tô tão ruim Não Gente não deixe de me seguir Esse é o vídeo de hoje E o review Antes de você comprar Já tá disponível Beijo Amo vocês E até a próxima Tchau Tchau